Seus vídeos estão sendo ignorados, eu sei, e 90% da culpa é de uma única coisa, e eu vou te mostrar como resolver isso em poucos minutos, de graça e usando apenas duas palavrinhas, inteligência artificial. Quanto tempo você perde no Photoshop ou no Canva? Horas? Pra no final a thumbnail sair mais ou menos? Você tenta, se esforça, mas parece que falta alguma coisa pra ser realmente profissional, pra ter aquele impacto que faz a pessoa parar de rolar a tela e clicar? Essa frustração acaba agora. Eu vou te apresentar uma ferramenta que parece mágica. O nome dela é Recraft, e ela vai se tornar sua arma secreta. Imagina o seguinte, você apenas digita thumbnail que você quer, e uma inteligência artificial cria uma arte poderosa, chamativa e única pra você, sem instalar nada e sem precisar ser um gênio do designer. E nesse vídeo, eu não vou só falar dela, eu vou te mostrar passo a passo na prática. Você vai ver com seus próprios olhos como transformar uma simples ideia numa thumbnail que praticamente grita por cliques. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que se ache uma pessoa sem criatividade, o processo é ridiculamente fácil. Então, se você tá cansado de perder visualizações por causa de thumbnails fracas, fique comigo até o final. O que eu vou te mostrar hoje não é apenas uma dica, é um verdadeiro divisor de águas que pode acelerar o crescimento do seu canal no YouTube. Acredite, você não vai querer perder isso. Vamos começar? Primeiro você abre seu navegador, seu Google Chrome ou o navegador que você queira, e entre no site recraft.ai. Ele vai abrir essa tela aqui pra vocês. Ela tá em inglês. Se você tiver um tradutor instalado aí, tudo bem, mas se não, vamos continuar no inglês. Eu vou deixar o meu no inglês aqui. E vou dar um Get Started. Ou seja, se eu tivesse já um login, eu clicaria no login. Mas como eu não tenho, eu vou em Get Started. Cliquei. E aqui eu vou escolher uma conta Google. Provavelmente você já tem uma conta Google salva aí no seu computador. Você clica aqui no Gzinho do Google. E escolhe uma conta sua. Você escolheu a sua conta? Aperte no botão de Continuar. E a sua conta foi criada com sucesso. E aqui ele vai te fazer algumas perguntas. Você pode responder qualquer coisa, não tem problema. What do you plan to use recraft for? Aí você bota, eu quero pra uso pessoal. Continue. Vou pular rápido isso aqui, tá pessoal? Que não é tão importante. Outra coisa aqui, ele pergunta que tipo de trabalho você faz. Aí você coloca aqui, ó. Eu sou influencer. Criador de conteúdo. É o nosso caso. Continue. Continue. O que você planeja criar com recraft? Marketing? Fashion? Merchandise? Vou colocar marketing. E continuar. Isso aqui, ó. Experiência em geração de imagens com IA. Aí você coloca aqui, ó. First time. Primeira vez. Algumas vezes. Ou com frequência. Aí eu coloco. Primeira vez. Eu tô criando uma imagem com IA. Continue. Outra pergunta. Como você ficou sabendo de nós? Pelo YouTube. Finish. Ou seja, finalizei. Ok. Agora vamos ver se a gente começa a nossa criação. Mas ele já vem com essa tela aí. Você quer o plano Pro, Teams ou Free? Nós vamos começar no plano Free. Que é o plano Grátis. E aqui ele diz as opções do plano Grátis, ó. 50, Free, Credits diariamente. Ou seja, 50 crédits diariamente. Que, ó. Generated Images are Public. Ou seja, ele tá dizendo que todas as imagens que você gerar. As thumbnails e tal. Elas vão ser públicas. Todo mundo vai poder ver. Vou começar aqui, ó. Get Started. Beleza. Aqui já é o campo onde a gente vai começar a criar a nossa thumbnail. Note que aqui do lado esquerdo nós temos algumas opções. Uma das mais importantes é essa aqui, ó. Um por um. Nós queremos fazer uma capra pra um vídeo longo do YouTube. Correto? Uma thumbnail pra vídeo longo. Então, aqui nós precisamos escolher a opção de 16 por 9. Então, a gente vem aqui ao lado. Nessa barrinha aqui, ó. E a gente escolhe 16 por 9. Ó. 16 por 9. Correto? Eu quero gerar quantas thumbnails? Eu quero gerar uma só. Por quê? Note que aqui, a parte superior direita, ele deu 100 créditos pra gente. Lá naquela tabela de preços ele falava que eram 50 créditos. Mas olha só. A gente ganhou 100 créditos. Então, vamos gastar o mínimo de crédito possível pra gente fazer a nossa thumbnail desejada. Então, eu vou diminuir aqui esse campo pra uma imagem. Ou seja, uma thumbnail. Ela vai continuar como pública. Não vou especificar nível artístico. E aqui nessa opção, BeCraft V3, a gente pode escolher o nosso estilo. O estilo da thumbnail. Eu vou escolher essa opção de fotorrealismo. Vou apertar Apply. E beleza. Agora, eu vou passar o prompt da capa que eu quero fazer pro meu vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o mesmo prompt que eu utilizei num outro vídeo que eu tenho aqui no canal. Sobre thumbnails feitas com IA. Esse aqui é o vídeo. O link tá na descrição. Vamos lá. Eu vou colar esse prompt aqui e vou ler pra vocês. Pra não demorar muito, tá bom? Então, não vou ficar digitando. Colei. E olha só. Crie uma thumbnail para uma gameplay atrativa. Nela, deve conter uma miniatura do Minecraft com texto em negrito escrito. Batalha épica do Minecraft. Personagem Steve com arrumadura de diamante. Explosão de TNT. Fundo de lava. Efeitos brilhantes. Cores vibrantes. Estilo pixelado. Iluminação cinematográfica. Layout cheio de ação. Então, nós já escolhemos as nossas opções. 16 por 9. Formato vídeo longo pro YouTube. Já colocamos o nosso prompt. A visibilidade vai ser pública. Se você tivesse o plano Pro, você conseguiria colocar o private. E escolhemos uma imagem apenas. Uma thumbnail. Eu vou apertar o botão Recraft. E ele está criando. E olha só a thumbnail que ele gerou. Eu posso chegar aqui e dar um recriar. Se eu der um recriar, ele vai criar uma outra thumbnail diferente com esse mesmo prompt. Recraft. Ele está criando outra thumbnail com esse mesmo prompt. Olha só. Batalha épica do Minecraft. Totalmente diferente. Está vendo? Apaguei aqui o prompt. E vamos tentar uma coisa diferente agora no nicho de YouTube. Vou colar outro prompt aqui que eu já tenho pronto. E esse prompt, pessoal, você pode pedir o chat GPT para fazer esse prompt para você. Você coloca um texto simples lá no chat GPT. Crie uma miniatura do YouTube com texto em negrito dizendo como crescer no YouTube, design plano moderno, cores brilhantes. E aí você coloca umas três ou quatro linhas. E aí você pede para o chat GPT. Por favor, aprimora esse texto aí. Aprimora esse prompt de maneira que a inteligência artificial que vai criar a minha thumbnail não erre na criação. E aí ele te passa um prompt melhorado. Vamos ver? Vou dar um Recraft. E olha só. Um simples prompt. Eu colhei no chat GPT. Pedi para ele aprimorar. E joguei aqui na ferramenta e pedi para ele criar a thumbnail. Nenhuma inteligência artificial, pessoal, é perfeita. Principalmente na criação de imagens e vídeos. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no chat GPT. Pede ele para criar o prompt. Depois a gente pede para ele mesmo aprimorar o próprio prompt. De maneira que a IA que vai gerar a imagem não erre. E como é que a gente faz o download dessa thumbnail? Nós vamos aqui em exportar. Em PNG. Já está aqui. E export. Está fazendo a download. E o download da thumbnail foi realizado com sucesso. E aí está o resultado. A prova de que você não precisa mais ser refém do Photoshop ou do Canva ou de qualquer outra ferramenta. Nem perder horas para criar algo que realmente funciona. O poder de criar thumbnails de alto impacto está literalmente na ponta dos seus dedos. Espero que esse passo a passo tenha sido claro. Que você se sinta confiante para começar a usar o Recraft aí hoje mesmo. Se eu conseguir te ajudar, considere retribuir com um like nesse vídeo. É um gesto simples que faz uma enorme diferença para o canal. E se você quer continuar aprendendo e recebendo as melhores dicas sobre como usar a tecnologia para crescer no YouTube. Clique em inscreva-se. Temos muito mais conteúdo vindo por aí. Não esqueça de deixar um comentário me dizendo qual foi o seu maior desafio com thumbnails até hoje. Era a falta de tempo? A dificuldade com as ferramentas? Compartilhe sua história. Vou adorar ler e responder. E valeu!